mostrando aí mais um vídeo pra vocês continuando ainda na poda no final da minha poda aqui eu quero mostrar pra vocês né isso que tá aqui quando for embaixo tá saindo lindo né pessoal ah pessoal mas não deixa não deixa não vai estragar tua copa de pitaia viu pessoal assim que a gente faz ah mas não é assim que tem que ser olha só tá vendo isso aqui vocês que desanimam por causa de podridão olha só quando eu plantei eu quase perdi olha só eu tirei o podridão aqui tinha uma aqui esta que tá aqui tava deste tamanho e deu podridão e eu limpei no pezinho dela e deixei ela aqui limpei com carinho né limpei limpei igual vocês tem um vídeo aí que mostra aí e é aqui aí quando ela cresceu mais um pouquinho começou a podrecer aqui deu podridão aqui e eu fiquei triste eu falei não mas eu vou limpar e vou ter carinho com ela olha o que que carinho e o ser humano também é assim gosta de carinho quem não gosta de carinho a vez mulher marido aí não se dá um com o outro é por causa disso ó não tem carinho porque se como eu tive carinho com isso aqui também quem ganha carinho vai sobreviver entendeu às vezes tá precisando de carinho aí quem sabe é seu marido quem sabe é seu que é sua esposa do meu não sei não deixa isso pra lá eita glória a Deus tudo que acontece na vida da gente é de Deus mas não judia da sua mulher também eu sei não mulher não judia do seu marido não porque dá carinho aqui eu dei carinho pra minha pitaia e ela cresceu e deu isso que tá aí olha só ela veio por aqui olha só é essa que tá aqui ó olha a mais bonita ela ganhou mais carinho aí nasceu pra aqui olha só porque ela nasceu aqui veio até aqui tudo por causa de carinho olha aqui olha a largura olha a largura olha aqui mesmo com queimadura do sol amanhã pessoal porque hoje vai dar muito vai dar muito sereno eu não vou fazer mas amanhã eu vou fazer aqui eu vou dormir aqui na serra eu vou fazer sabe o que eu vou botar é cal com óleo porque o óleo vai segurar dar uma segurada na no cal entenderam olha aí carinho faz isso aí ó coisa boa olha só a largura aqui olha só a largura ó olha aqui eu já mostrei aí olha aqui a largura ó olha que largura carinho aí não judia da pitaia e não arranca porque não fica chorando chororô porque vai apodrecer apodreceu vocês limpa imediatamente ok isso que tá aí ele tá gritando ele viu a cachorra ele viu a cachorra olha lá foi embora que pena a cachorra sempre no meu pé eu evito olha que lindo mas vocês não vão ver esqueci gente o nome do pássaro ai meu Deus quero mostrar pra vocês ah a cachorra me espanta o bicho gente eu tô vendo ele entre as folhas mas não dá nem pra aí meio que próximo parar de ver pitaia pra filmar o pássaro a cachorra espantou aí meu povo eu quando eu tiro eu boto aqui perto do barraco mesmo aí qualquer buraquinho aí ó eu encosto assim ó deixo aí agora eu vou viajar ela fica aí sozinha né aí se tá encostado na terra porque aqui é um lugar que pega sol mas também vai pegar mais sombra do que sol então ela tem que ela vai dar uma murchadazinha aqui ela nem às vezes murcha porque ela já tem o a madeirinha e aqui eu gosto que ela murcha eu gosto que ela murcha porque eu corto também as pontas né porque quando vem a brotação ali já tá não precisa de eu cortar a brotação né ajuda aí ela dá uma murchadazinha às vezes não né pessoal mas eu só coloco eu só coloco assim ó ó pessoal basta encostar olha aqui cadê cadê ó ó e eu ainda boto ainda com o lado largo que é o lado que vai pra basta botar assim ó ó tá vendo mas eu às vezes como eu vou viajar eu tô botando assim tá plantada plantada não pessoal aí ela vai brotar vai dar raiz e quando eu vim eu já vou passar ela pro saquinho porque ela dá raiz rápido rápido e eu quero mostrar pra vocês aqui quando não tem aquela madeirinha essa madeirinha não precisa fazer nada mas quando não tem madeirinha pra fora eu faço isso vamos ficar aqui um pouquinho eu pego um estilete vamos eu quero essa aqui primeiro essa aqui eu tirei vamos dizer que é um cladóide grande que não é eu tirei porque eu podei vamos dizer que tá um cladóide grande pra muda aí cortou vamos cortar aqui aí cortou aqui deixa eu botar muito cuidado com essas ferramentas cortei aí eu venho aqui dou um cortezinho mais de leve tá dando pra ver? aí esse que tá aqui eu tiro com como eu disse carinho depois que eu tirar um aí o outro é fácil mas eu tô fazendo com mole entendeu pessoal? vocês vão tirar ele assim e deixar só a madeira que não é esse caso né? vocês vão deixar só a madeira como tá mole esse aqui eu até nem vou aproveitar não mas é só pra mostrar pra vocês aí deixou só a madeira porque vocês cortaram o cladódio né? aí tem que deixar essa madeirinha limpa a madeirinha eu gosto de limpar passa um pouquinho de alho na mão deixa eu ajoelhar aqui pessoal tá molhado por causa da chuva mas é assim mesmo então eu gosto de tirar essa babinha assim ó eu tiro assim ó com a mão molhada com aquele negocinho de alho né? com saborzinho de alho então esse lado aqui é o lado largo aí eu vou vamos dizer que eu tô plantando vamos dizer que eu estou plantando aí é a mesma coisa entendeu? lá na madeira lá na madeira eu ainda vou fazer essa plantação ainda não desses daqui aí vamos dizer eu boto aqui né? fica lá na terra cadê a terra? pra vocês verem que tá na terra ali só encosta basta encostar até aqui ó que eu deixar aí eles vão criar raiz no pé na madeirinha ok? aí esse que tá aqui é que eu cortei mas tive dificuldade de cortá-lo é lá então aí eu venho aqui e descubro a madeirinha porque olha só não tem madeira ele vai brotar mas vai demorar mais aí eu corto um pouquinho aqui cortei até mais do que devia aí devagar meu povo eu tiro esse lado com muito carinho pra não cortar a própria mão vocês estão vendo? não tá nada né? deixa eu ver aí tá aí limpa a madeirinha estilete é um perigo basta deixar um pouquinho de fora aí limpa limpa com o dedo limpa com o dedo aí tá pronta pra vocês deixa eu limpar aqui a minha mão tanto para plantar já plantei tô segurando né pessoal cortei aqui e plantei lá vamos dizer que eu coloquei lá na terra pra plantar tá plantada é isso olha lá é isso enfiei a madeirinha não precisa enfiar a a o bubo ok pessoal? agora se tirar igual essas que estão aqui não precisa fazer esse processo olha lá já tem um pedacinho da madeirinha ó aí aqui mesmo eu boto ele mesmo fica aí eu boto até às vezes às vezes quando é muito eu boto assim ó ó uma por cima da outra porque quando eu chegar da onde eu tiver ou mesmo aqui mesmo né aí eu vou botando assim empilhando aí é só encostar na terra ó caça o jeitinho encosta na terra ela vai brotar todinha aí vai ficar aí umas três semanas porque não sei quanto tempo eu vou ficar lá no Amazônia aí saber eu sei mas não sei quanto tempo 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 suficiente né Deus é quem sabe aí ok pessoal? é isso que tá aí se vocês gostaram da poda lá né e tá gostando disso aí isso aí tudo vai ser muda mas muda não pra mim é assim pra mim fazer pesquisa é e etc e ela vai ficar ela não vai ficar amarela assim não ela vai voltar a cor normal aí ela vai voltar a cor dela normal esses daí são os machos que eu tirei cortei a cabeça deles pra ver se eles viram fêmea só serve pra dar filhos brotos entendeu? sério mesmo eles vão dar filhote aí e os filhotes vão dar fruto pra nós comerem é assim não joga fora se vocês tem pouca não joga fora entendeu? eu ainda não tenho pra vender é igual um o produtor de alta escala então eu vou quebrando o galho agora quando eu tiver aí também eu vou doar mais ok pessoal gostaram aí se inscreve aí porque tem coisa boa mais aí ok se eu não tiver por aqui eu estou no Amazônia mandando coisas pra vocês de lá se não for impedida um beijo aí no coração de vocês beijo